E aí amigos, tudo bom? Aqui é o Matheus Falar um pouquinho sobre como foi a partida hoje do Fluminense de Feira contra a Doce Mel Que foi disputado no Estádio Joia da Princesa Espero que gostem desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos Tá passando um pouquinho sobre o relato da partida que foi vencida pelo Doce Mel 2x1 O Fluminense de Feira até começou bem na partida, começou chegando no campo de ataque Mas não tinha eficiência e muito menos qualidade O treinador Zé Carlos fez diversas mudanças, principalmente no meio do campo Bancou Emerson Catarina, Igor Alves, Guilherme Kijing, que tinha sido titulares na maioria das partidas E colocou o meio de campo totalmente novo, com Pantico, Guilherme E o time teve um pouco de dificuldade no começo do jogo para entreosamento E isso foi até o final O Doce Mel era muito mais equilibrado, praticamente E também individualmente, com destaque para o Bravo, para o Elionel Que foram jogadores que conseguiram fazer uma boa atuação diante do Fluminense de Feira E o Doce Mel dominou por uma boa parte do primeiro tempo e abriu o placar Num lance que foi originado pelo erro de Fábio Bilic Ele tinha errado o passe e o jogador do Doce Mel tocou para o meio da área E chutou o Bravo, chutou e o Ed Andrade fez uma ótima defesa A bola foi para o escanteio, no escanteio, no cruzamento e o Doce Mel abriu o placar no Joia da Princesa Logo após disso, o Fluminense foi para cima com muita vontade Uma cobrança de falta, que foi do meio da rua, Christian Rock Feira cabeçada e empatou o placar E naquilo dali a gente achava, nossa o Fluminense de Feira vai reagir na partida Vai ir para cima, foi o que aconteceu no começo Mas depois desequilibriou totalmente E o time voltou totalmente perdido para o segundo tempo E ficou mais perdido ainda quando o técnico Zé Carlos tirou o Jackson e colocou o Emerson Catarina O Jackson é um citavante, ele estava ajudando a segurar a bola no ataque E ele colocou o Emerson Catarina com o jogador de ligação Dessa forma ele colocou jogadores muito baixos contra a defesa que era bastante alta do Doce Mel O que aconteceu? O Fluminense perdeu a posse de bola, perdeu o controle do jogo Não conseguia mais atacar nem defender Logo, 5 minutos depois do Catarina entrar, ele se machucou E aí quem teve que ficar na posição de centavante foi o Guilherme Kijing Que entrou no lugar dele A gente sabe que o Guilherme é um jogador mais de ponto, um jogador mais veloz E que entrou numa bucha danada E aquilo foi atrapalhando, atrapalhando E aí o Doce Mel foi atacando Era o melhor time na partida E depois de outro escanteio Fábio Blica novamente foi um nome a ser mostrado Fábio Blica foi contratado para o Fluminense de Feira Para jogar as últimas duas partidas do Baianão Ele tem 42 anos, já passou por diversos times no Brasil Inclusive no interior de São Paulo, aqui na Bahia também É um jogador que tecnicamente não deveria nem estar no Fluminense de Feira Mas ele veio para o Fluminense de Feira E aí ele fez um pênalti grotesco Grotesco E foi expulso E aí o Doce Mel fez o segundo gol E daí em diante acabou o jogo O Fluminense de Feira não conseguiu fazer mais nada Não conseguiu ser ofensivo Às vezes chegava com o Arnold pelo lado Mas era muito pouco Muito pouco para quem queria vencer E para quem precisava vencer Com isso, o Fluminense de Feira agora precisa de um milagre Para sobreviver no Campeonato Baiano Isso porque para ele escapar São três possibilidades possíveis Uma é ele ganhar E o Vitória da Conquista perder Sobre os dois jogos que tem para disputar Contra o Vitória E contra o Atlético de Alagoinhas Ou ganhar do Vitória E a Jacuipense Ser goleada pelo Bahia Já que o saldo da Jacuipense É de seis E do Fluminense é de menos um Não Do Fluminense é de menos seis E do Jacuipense é de menos um E a outra possibilidade É ele ganhar do Vitória E torcer para o Vitória Não vencer nenhuma das suas quatro partidas remanescentes A gente sabe que é bem difícil de acontecer Mas de certa forma O mais difícil vai ser ele vencer do Vitória Já que ele não vencer de ninguém Apenas duvida da conquista Mas foi um jogo atípico Um jogo que foi vencido Numa cobrança de pênalti E a gente percebe que o Fluminense de Feira Não consegue reagir É um time que está perdido administrativamente E que na próxima terça-feira Vai eleger um novo presidente É o terceiro presidente em menos de um ano O que é uma coisa muito triste na história do time É um time que está bagunçado administrativamente Que está sem dinheiro Que está sem apoio E a torcida sofre O torcedor do Fluminense de Feira sofre E vê cada dia mais o time perto do ostracismo Do rebaixamento E cada vez mais o time vai se acabando Diferente do que acontece com o Bahia de Feira O Bahia de Feira se organizou Tem um comando Uma diretoria aqui Que é o melhor para o time A gente viu que antes do jogo Contra o Doce Mel O presidente do Bahia de Feira O presidente do Bahia de Feira Jodilton Souza Triste porque o Fluminense está na situação triste Deve voltar para a segunda divisão do Campeonato Baiano novamente Esteve na década passada na segunda divisão do Campeonato Baiano Sofreu e como sofreu E com o apoio da torcida E de uma diretoria que percebeu Que precisava da torcida para reagir O time conseguiu voltar Chegou a jogar a Série D Chegou perto de subir para a Série C Mas agora pessoas Conseguiram destruir todo o trabalho Que foi feito Anteriormente o Fluminense de Feira Até nessa situação Dois presidentes Desistiram De comandar o Fluminense Por razões pessoais que eu não quero interar em mérito O primeiro foi Tom Ele desistiu no fim do ano passado Depois o Deraldão foi eleito E não ficou muito tempo também E agora a gente tem na terça-feira Eleição de um homem só Do Fluminense Que é o Ícaro Ivin Que é ex-procurador-geral do município Ícaro Ivin Que tem uma série de polêmicas Em sua carreira De pessoa pública Mas a gente espera Que ele consiga Recolher Os cacos do Fluminense de Feira Assim quanto ele ser eleito O Fluminense de Feira Está nessa situação Uma situação que É bastante complicada É triste Pelo outro lado Doce Mel conseguiu Se salvar Um time que tinha se organizado Que apareceu recentemente Nos torneios estaduais A gente não pode só Desculhambar o Fluminense E esquecer do trabalho Doce Mel Que venceu o Vitória Na última quarta-feira Ele chegou nessa partida Muito mais tranquilo Muito mais confiante Doce Mel Pode até acreditar Na classificação Caso vença E tenha uma combinação De resultados E você vê Um Doce Mel Com um time minúsculo Com o Fluminense de Feira Com um time que é Bastante conhecido Na cidade de Feira Santana No estado de toda Bahia Até no Brasil E times que estão Em situações Totalmente diferentes Agora nesse momento No campeonato E é extremamente triste Ver o Fluminense de Feira Nessa situação Você que é torcedor Do Fluminense de Feira Que está vendo esse vídeo Não deixe de apoiar Seu time Em nenhuma circunstância Assim como foi No último campeonato Baiano da Série B Que o Fluminense de Feira Levou recordes De público Ao Jóia da Princesa Eu sei que nesse momento Não tem como E o torcedor Para o estádio Mas o torcedor Pode ajudar de outra forma Torcedor Fluminense de Feira Pode se associar ao time E quem sabe Tirar certos grupos Que estão destruindo O time aos poucos Pessoas que não Tem conhecimento Nenhum administrativo A gente precisa De gente Que entenda De gestão Gente que entenda De clube Gerir esse time A gente passa Tanto as pessoas Dizendo que amam O Fluminense de Feira E essas pessoas Não conseguem Fazer nada A gente precisa Que o torcedor O torcedor Do Fluminense de Feira Que ele reage Que ele acorde Ele cobre Desses dirigentes Que vão ser eleitos Que eles participem Do processo democrático Do time Que eles Ajudem De qualquer forma E façam O Fluminense de Feira Voltar A seus bons momentos O Fluminense de Feira Dentro do estado Da Bahia É um time grande Dentro do estado Da Bahia Claro que a gente Não pode comparar Com Bahia Vitória Mas se você Tirar Bahia Vitória Qual dos times Que estão no campeonato Bahia Não tem título Estadual Ao nível Que o Fluminense de Feira Tem em sua história Então Espero que o Fluminense de Feira Reaja É um time grande Na Bahia É um time Que é poderoso No interior E ele Tá deixando O ostracismo Chegar perto E hoje O Fluminense de Feira Tá mais perto Do Galícia Do Ipiranga Do que Do Bahia de Feira Tá atrás De Alagoinha Tá atrás De Oazerense Tá em Chacoipense Estão em ascendência Provavelmente A gente pode ver Nos próximos anos 2, 3 times Da Bahia Do interior Da Bahia Na Série C Na Série B E eu não consigo Ver o Fluminense de Feira Nessa situação Difícil Difícil Mas a gente Espera sempre Que melhore E é isso O Fluminense de Feira Tá quase rebaixado E a torcida Do Ipiranga Está triste Mas Continue torcendo Pelo Fluminense de Feira Continue Acompanhando Os campeonatos Estaduais E apoiando O time da Bahia Valeu gente O setor direito O Ed Para fazer a cobrança Vem por ali O Doce Mel Tentando ampliar Para cá E o Fluminense de Feira Mais uma vez Tentando escapar E arbitragem Marca pênalti Pênalti Para o Doce Mel Em expulsão Fábio Melica Expulso